Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem violão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com rango me atacando e eu só com medo, doutor Você sabe que a gente não tem moral pra viver um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte